O nome das galera não podemos esquecer O nome das galera não podemos esquecer Principalmente Rocinha, Vitigal, Boa Vistã Luzada, Santa Marta, canta galho e o pavão O nome das galera não podemos esquecer Não podemos esquecer O nome não podemos esquecer Galera, Galera Galera, Galera, não podemos esquecer Galera, galera, não podemos esquecer O, 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 o nome das galeras não podemos esquecer O nome, o não, o nome, o não, o não, o, 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 o não podemos esquecer o, o nome, o nome, o, 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 o um, o, o nome, o nome, o, o nome não podemos esquecer principalmente Ocinha Vítica, Boa Vistão Luzada, Santa Marta Canta, gali e o pavão Canta, g, can, canta, can, canta Canta, gali e o pavão O nome das galera, não podemos esquecer Não podemos esquecer O nome Não podemos esquecer O nome Não podemos esquecer Principalmente Rocinha Vitiga Boavistã Lusa da Santa Marta Canta Gale e o Pavão Canta Gale e o Pavão O nome das galera, não podemos esquecer O nome das galera, não podemos esquecer Não podemos esquecer O nome das galera, não podemos esquecer Não podemos esquecer O nome O nome O nome Não podemos esquecer O nome das galera, não podemos esquecer O nome O nome O nome Abertura